Game Boy Color com IPS, R$ 900. Game Boy Pocket não tem IPS, R$ 650, mas a capinha toda reformada tá tipo de borrachinha. Game Boy Color também sem IPS e a tampinha tá quebrada, R$ 550. Nintendo DSI Gisele, R$ 750, é do Bário, edição especial 25 anos. O maldia tá pedindo caro nisso aqui, R$ 650, R$ 750 por R$ 650. Dois controles do Saturno Piratinha, R$ 150 a cada. Kinect, R$ 50. Ali, ó, do R$ 360, hein, pessoal? Do R$ 360. E Kinect do Onifet, só tem um, R$ 170. Câmera do Play 4 quadradinha, de R$ 200 por R$ 150. Ó, e tem o Zoom do Kinect, pra quem tem espaço pequeno, R$ 50. Isso aí, pra galera que não tem espaço. Pra quem tem apartamento e não tem espaço, é o Zoom do Kinect, R$ 50. Você ganha aí quase 100%. Caralho, quando eu comprei essa porra na época, eu fui pagar R$ 180 conto nesse bagulho. O meu irmão comprou, era o R$ 130. Super Nintendo Baby. Super Nintendo Baby. Cabo RF, não é o AV. Isso aqui você liga na antena. Canal 3. Cabo blindado RF. Mano, confia, a imagem vai ficar perfeita. Beleza? Facada. Eita, já temos o primeiro banido da noite. Tchau, amigão. Tchau, obrigado. Ó, sempre tem, hein? É louco. Em homenagem. Alexa, tocar Backstreet Boys. Everybody. É louco. Super Nintendo normal, com AV, 450. Esse aqui, isso aqui tem cara de Jucampus. Ju, você tá na live? Curse. Cadê a Jucampus? Eu sou o Zipo. Mano. Acho o Zipo é melhor. Isso aqui tem cara de Jucampus. Ó, eu já cantei a bola, hein? Pra quem é fã de guitarrinha, pra quem compra tudo de guitarra, é fã de guitarrinha, mas não tem guitarra. Não vem do guitarra. Esquece, esquece. É sério. Presta atenção, ó. Mano. É a pura nata da tecnologia empregada num aparelho mega blaster cósmico. Mano. É um mega drive guitar idol. Isso, é uma carinha isso aí. Não fala isso, Jack. É bom, é cheiroso. Isso é bom. É louco. Não, ó. Mano, isso aí, ó. Mano. Mano, puxou o freio de mão? Mano. Mano, tá descendo? Ó. Tem isso aí, eu não vou tomar. É lago. É leve. Dá pra jogar na cabeça de alguém. E se souber, ele tem um fio um pouquinho longo, dá pra você jogar e puxar de volta. Isso. A criança não tá se comportando? Quer dar um castigo pra ela? Mega drive 4 de guitarra que não tem a guitarra, 250 reais. Esse aqui é tão bom que o Sonic toca assim, ó. O Sonic passa e... É, é, é. Olha o Sonic passando. Achou? Correu. Saiu. Pode pôr de brinde pra Ju Campos aí. Cê é louco. Presente pra você, Ju Campos. Chiboca! Xbox 360 HD de 250 GB bloqueado pra você usar na internet. Dois jogos bosta. 650 reais. 650. Beleza? Obrigado, Rafael. É nóis. Seiscentos e cinquenta. Só esse HBzinho aí. Só tinha um desse aqui ainda. Cê, velho. Só era um HBzinho aqui, mano. Deu 360. Ó. Aqui tem Playstation Mini. Novecentos reais. Eu achei caro. Oitocentos. Oitocentos reais do Playstation 1 Classic. Play 1 Mini. A Ju Campos pegou um item especial. Quero ver quem pega esse outro. É um Mega Drive da AT Games. Pensa num bagulho bom. Pensa. Mano, o bagulho é muito bom. Mas é da hora. Então a gente tem que ser honesto na hora de vender. Você vai estar comprando nesse momento, na caixa, um Mega Drive da AT Games. Muito bom. Tá? Pra você pôr na sua coleção. Ele vem com dois controles. Porém, um deixar a pilha dentro. Só tem um. A caixa é desse tamanho. O que você vai receber é isso aqui, ó. Certo? Agora que vem a pegadinha do malandro. Ele tem a entrada de cartucho. Ou seja... Ai, eu preciso de uma porcaria pra ficar aqui testando. É ele. Vem um controle de seis botão ruim? Vem. Vem. E o outro vem? Não. Não. A caixa é grande? É. O frete vai ficar caro? É. 80 jogos nele, chat. Confira. Eu já vi muito Nokia 3380 rodar melhor que isso aqui. Mas vambora. De 400 por 200. Tô louco. 200 conto. Na xepa, 200 conto. É louco. Matheus Girardelli. Matheus. Roque. Roque. Roque.